PEGY420 Põe ele pro posto Meu Deus, pare de quebrar o posto seus bândalos Foi mal! O carro vira de menos Meu Deus do céu Outro ali junto Quem é esse franquito? Não sei, mas ele é carinho É carinho Ih, bateu no Joe hein Rapaz, eu só vi fogo saindo agora Bora pra noite Vamos agora sim embora Qual vai ser a primeira corrida? Ih, morreu Tem uma aqui pertinho Eu quero voltar pra garagem com Hit 4 no mínimo Ó Eu vou chamar pra um monte de tempo de perto Tá, tá, tá Oh, meu Deus do céu Ele veio pra no... Oh Nossa, mano, GTR cagado, velho Você veio tudo cagado Vou chamar, hein Pode chamar O cara não vai, tadinho Hahahaha Oh, né, tá precisando de uns bestas pra upar o clã, hein Pode chamar, hein Não sei se ele tem Não sei se ele tem, mas sei lá, né Ele já tá aparecendo Ghost ali e já tem Fxxk evo Braba Só que não libera ela de graça não, viu Não, tem que pegar nível 50 no clã pra abrir ela Depois tem que comprar Ultra fiado Tá bom Ah É Ah 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 Eu não quero mais sair daqui. Eu não... Aí, a corrida você tava. Eu fui pra... Quê? Eita, já apareceu corvete aqui, mano. Não, é que tem uns caras que estão no meio da perseguição. Pera aí, não precisa de nada. Tem uns caras no meio da perseguição. Eles estão vindo atrás da gente. É, essas corridas aqui não é instanciada não, filho. Não. Você não sabia, Eita? O que? Essas corridas são no mundo aberto. Não, eu tô ligado. Levanta o que busca a renda. De curva. Meu Deus, tô muito longe. Porra, é um carro que é puro ferro sem aerodinâmica nenhuma. Sai louco, você viu o body kit? É fueiro de verdade. Fusca é uma concha, velho. Xará. Eu heréi. Ó, liberou uma corrida de alta pressão, né? Vai! Vai, vai. Não tem tempo ruim, não. Nois, vai, epa. A gente vamo. A gente vamo. Pode ir. Eu ia parar, não. Ah, a polícia foi na água. Vocês estão com a polícia? Sim. Não. Ah, então tô vazando a pica. Quase hit 2 já aqui. Eu não tô, não. Eu tô hit 2 já. Tô vazando a pica. Concluído. Apesar de ter ele nunca cagado todo nesse corrido aqui. Minha mãe falou pra eu não andar com essas má influência que é perseguida por polícia. Vai, gente. Chama a população já. Eu não sabia que repara. Tem uma aqui pertinho. Já tô indo lá. Tem uma 310 na minha frente. Eu fui traduído. Ai, não vou mais não. Não vou mais não. Tem polícia. Ó, tô chamando uma aqui, hein. Então vai, rápido. Não, chama rápido. Chama rápido. Chama rápido. Já foi. A polícia me viu. Já era. Cancela aí. Acendei. Tem uma aqui, mano. Ah, ali vi. Ah, eu tô num break aqui. Cal desligado. Eu só fui pegar pintura, tio. Na moral. Tá conseguindo andar Ítalo? Não, escalei. É um fusca. Eu tô vendo o Charles se perseguindo. Vai, 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 vai. Chama, chama. Chama rápido. Pera aí, filho. Tô longe. Chama muito rápido. O Ítalo tá na perseguição. Tem que fugir. Já fugir. Ó, porra. Fusca pra subir a montanha. Vai, vai, vai. Um pneu e líquim. Tô chamando. Chamei. Oi. Aquele policial tá perto. Aquele policial tá perto. Aquele policial tá bem. Mano, tem muita policial aqui. Vai, dois, um. Vai! Tá desligando o carro. Mano, eu vou... Não vou mais abraçar os amiguinhos agora na corrida. Ah, meu Deus do céu. Mandei dois pra vala no início da corrida. Cês é muito má influência, véi. Cês tá com policial atrás toda hora. Eu parei no... Pessoal pegou a pintura, mano. Ô, moral. Eu parei no estacionamento alto ali em cima do prédio. Eu passei... Eu vi o Charles dobrando a skin. Duas viaturas. Puta! Ele não pega nós não, filho. Aqui nós... Aqui nós... Nem o Detran pega a gente. Cuidado, rapaz. Cuidado. Nem o Detran pega a gente. Mas tá difícil. Não tem por ruim não. Uou! Uau! Agora já lascou. Já brotou pro Lizer já. Que sol, mano. Já tô dando pesca já. Tem rampa! Uou! Nossa, fodeu muito! Olha pra trás! Olha pra trás! Eu fui parar na água, véi. Eu caí direto na água, mano. Também. Eu fui parar na segunda rampa. Uuuu! Tem que abrir. Tem que abrir. Tem que abrir. É o único que não tinha como sair voando com o carro. Ah, qual é mesmo? Puta, que pariu! Botou de fusca. Puta! 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 Ah, meu. É pesta! Ainda pra casa do caralho. Eu não tô vendo a pista, velho. Ah, já meti a câmera do capô já. Aí o fusca tem um capôzão. Uhum. Uhum. Ops! Ah! Agua, agua, agua! Olha, mano. A pista é pro um lado, mano. Tá... Eu tô cagando as duas... As duas... As duas... É o... É o carinha ensinando o Marquinhos a fazer tudo. O meu aerofolio tá todo torto já, mano. Não. Você ainda tem aerofolio. Não. Aqui a... A moda aqui é perder o... Para-brisa atrás. Caralho. Ganhou 11k de reputação, velho. Pelo menos não vai ser ele. Nossa! Ganhei 16, mano. Ó, já tem um aí na frente, já. Já ganhei 12. Já chama pra outra, já. Não, essa corrida aqui é chata. A chard no bó. Você fica rateando. Não, não, não. Não. É circuito, não. É circuito não, mano. Não é flecha dourada, não. Pelo amor de Deus, mano. Ó, tem uma... É... Piloto... Peraí, peraí, peraí. Tem que ler não, velho. Que é na noite, velho. Chega e escolhe. Tem que ir pro lado. Carada brusca. É de boa, João. É 260, mano. Cê foda. Vamo... Vai logo. Ô, cara. Ô, acho que eu cancelei. Chama de novo. Chama de novo. Chama de novo. Eu tenho pressão... Eu tenho pressão 5 pra fazer, tá? Mas você já tá com pressão 5? Não. Pressão 3. Eu tenho pressão 3 pra fazer. Chama então, chama então. Chama o C. Tá, que páreo. Quem que vai me guiar até chegar lá? Chama essa daí, Dio. Depois nós vai nela, que eu já pego pressão 3 também. É, então... Ah, mas... Whatever, mano. Vamo nessa. Chama... Calma, viado. Eu tenho que ir lá no meio do mapa, e lá no meio do mapa tem polícia demais, mano. Pô, pior que... Ah, não, nem... É, lá no meio do mapa tá com polícia mesmo. Pô, mano. Esse Fusca literalmente não tem suspensão. É, é um Fusca. Pra que suspensão? Você só precisa de motor e pneu. O resto é... Gordura. Tá fudido. Justo. Ah, você precisa de um banco também. É, um banco e um volante. Acabou. Cinto. Cinto. Cervador de piso. Cinto. 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 Cự. Cinto. O Civic não faz isso aqui, não. Ah, mas nunca que os caracteres veem aqui. Olha o que eu to fazendo lá em cima. Isso tá muito melhor do que eu. Teto flap top ainda no Fusca Lá em cima não, você tá lá embaixo Por que que meu carro tá desligado? Porque eles deram o pulso eletro-magnético em você Isso me lembra o Joey Vega falando na cutscene do Mosh Wanted Teu carro não tem final não, Funa Onde é que não tem final, cara? Já me bateram de novo Morreram, mas passa bem Mano, detalhe que teve uma hora ali que você deixou de pra trás, mas eles deram um boost muito lento É, Fion Clique, obviamente Você não vem pra cá também, Shark Vira pra esquerda e depois esquerda de novo, Funa Ele tá guiando o fundo E acelera com tudo, é tudo o nitro que você tem Vai, vai, vai Dado crítico, Corvette, nível 4 Oh meu Deus, é o cara de polícia ali Passa o cruzamento Eu falei pra você passar o cruzamento Caralho E é uma corrida Nossa, eu vou tomar uma pancada do polícia Mano, como não passava nem Wi-Fi agora Puts, prenderam o Funa E ainda que eu tô com... Ué... Pode chamar, sim Pode chamar, vambora Peraí Tá vendo que parou isso aqui Ooooooo, tem um cara com helicóptero vindo pra cá Chama rápido Eu tô com o carro desligado no meio do marco, mas passou o cara aqui... A fúria dos deuses passou do meu lado agora Calma, calma O cara tem a foto do Ai, que delícia Mano, meu Deus do céu, quanta polícia Espera um minuto, quem é você? Ah, mano, não, 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 não É sério É sério É sério Chama, achou a polícia É sério Porra, eu tô falando chama, chama, chama Chama Mas a vantagem Sem 10 segundos, cara É, no 1, eles me encontraram A fúria é nossa Eu só tenho que pegar isso Ah, ok, ok Deixa pra ela Caralho 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 Agora, mova todos Eu quero eles caídos nessa vez Jesus f***ing Christ! Levi, você tem a ferramenta não tão longe de onde você está agora. Você quer ir? Ok. Os subjetos abandonaram para obter todas as coisas. Você está de brincadeira, mano. Ai, juro que eu não vi esse carro. Meu Deus, você está cuidando demais. Eu vou conseguir 24. Fica vendo essa próxima. Cara, a gente está dando sentido. Eu vou te dar um descanso. Eu poderia acreditar que eles foram fechados para os 99 anos. O que é que eles foram fechados para os 99 anos? Eu vou te dar um descanso. Não, eu vou te dar um descanso. Não, eu vou te dar um descanso. 41% Porque ela não cancela se você... Porque como era um segundo, não deu tempo de fechar. Tá, aqui não acho que tem alguém... Ninguém vai conseguir me achar aqui. Os caras passaram com um pilotão inteiro aqui, maluco. Você está aqui em nível de procurado, Charles. Três, quase quatro. Ah. Pronto, pode trabalhar para qualquer coisa que você achar aí. Acha aí, mano. Porque eu estou no meio do mato aqui escondido. Tá, então eu vou chamar para a corrida que está marcada aqui para mim. Se não estiver em posição... Não vai, não vai, não vai. Se for para eu me fuder, deixa eu me fuder sozinho. Tô. Mas é o último reparo que eu tenho. Quebre ele! E o do carro também já foi. Beleza. Olha o fuxo do... O carro está todo amassado. Eu fiquei no mato um tempão. Eu tinha cogumelo crescendo no ar. O que ele ali na frente é uma miura? Sim. Contate. Caralho, que cunha. Nossa. Eu então, porque anda pra caralho essa porra. Você bateu na traseira dela. Fica 300 por hora. Meu Deus, o Joe bateu no fundo, bateu na conta. E ainda tirei o pé do acelerador ainda porque eu achei que ia dar merda. Puta que pariu. Meu Deus, velho. Que fino. Fala, nem se arrebentou o carro aqui. Nossa, eu tô tirando muita fila. Ai. Ah, colei. Ah, foi um monte de dano. Deu muito dano, Joe? Ah, um terço. Porque eu consegui frear bastante ainda. Nossa, pra mim não deu dano quase nenhum. Nossa, deu nitro duplicado nessa garrafa agora. Ai, fodeu. Polícia. Pega o charge, pega o charge, pega o charge. Nem me viu. Pau, pegou ela. Meu, o Joku jogou. Ah, polícia. Agora fodeu de vez. Essa hora vai acabar com o correto bem. Vai, vem pra fazer jogo de corpo com o Fusca. Vem. A hora da pausa do trocar pé acabou. Fugiu, fugiu, tô de boa. Mano, na moral, velho. Eu vou deletar esse Fusca da minha garagem. Não dá. Você não pode virar pro lado, velho. Ele simplesmente morre. Eu não sei mais o que tá acontecendo. É só olhar pra trás e ver o Joe com seis polícia. Eu não, eu tô sem polícia aqui. Eu também. Não, mentira, eu tô com polícia sim. Não tá, não tá. Acho que nem o cara sabe, hein. Eu não sabia que elas estão longe. Geralmente elas estão... Nossa, que pancada. Mano, tudo no perco é muito rápido. Falta 500 metros. Maravilha. Foi direto pra corrida de alta pressão. Porque eu sumi. 25K. 24800. Ah, pressão 5 ali embaixo. Deixa eu parar o carro só pra não... Eu tô com a corrida de ninguém. Eu vou chamar. Eu vou chamar a corrida de pressão 5. Chame. Deixa eu reparar o carro. Ué, repara, ué. Pra garagem, pro posto, uso o reparo do carro. Só vai, eu vou fazer essa corrida e vai pra garagem antes da morrer. Só vai. Só chama. Puta polícia! Espera! Deus do céu. Isso aqui é pouco, mano. É pouco. Quando você pega os carros topzão. Com o Huayra eu já fiz 5 milhões. Nossa. Ele já tá com o Huayra? Não. Não. No save antes de eu formatar o PC. Ah, é verdade. Ué, o teu save não fica salvo na nuvem, não. Na nuvem, não. Ih, caralho. Os meus documentos fudeu. O Ford GT 2017 já. Eita! É o próximo que eu vou comprar, negão. Olha o Polestar. Olha o Miato. Ah! Ah! Essa era a corrida de pressão? Ah! Ah! Qual é? Essa é a corrida de pressão? É. Mano! Eu não vi os labaredas no começo. Eu bati em tudo até agora. Algumas é só... O sinalizador. Meu Deus, que carro ruim, mano. Fiquei aqui pra garantir essa corrida top. Eu só tô tomando ou não? Puta que pariu. Mano, não era contact não, mano. É uma aventadora, mano. Era. Nossa. A polícia. Ah, mano. Qual é? Esse carro parado no meio da rua? Deve ser ninguém jogar agora. Tá mal aí. Pelo mais rápido. Mas é... Você jogou um bot pra seguir. Deu até... Tela azul aí. Fazer na câmera do capô. Deu tela... Deu tela azul aqui. Nossa. Caralho. Travou com o lado do... Moleque lá. Eu tô com outro ponto de GT aqui. Miata versus GT, velho. Meu Deus. E um Fusca na tua... Que que eu gosto. É. O GT é a manelua. Uh! Jô, tá difícil aí? Não, não. Relaxa. Que nível que tá exposto aí, então? 300 e alguma coisa. Ah, o bicho tá acelerando demais, velho. Ele tá com um motor V6 em linha híbrido. Tá com 8.2 de aceleração. Porra. Imagina se eu pôr um Biturbo nessa foto. Tem espaço pra pôr um Biturbo num Fusca, não, velho. Eu não sei o que aconteceu com ele. Mas... É. Nossa, já fugiu, velho. Já fugiu, velho. Quatro policiais comigo. Quanto são tiros, velho? Três agora. Cuidado com o carro parado no meio da pista. Subiu. Ai, curva não. Vá, vai. Porra... Vá, não! Se você já não tiver fazendo o descovado, você não vai acompanhar. É, encostei na polícia. Acabou o sangue dela não desceu e o meu desceu. Que coisa é igual a esse cara! Ei! Pega-se daqui! Eu não sei se você é uma moça! Apenas somente de uma espécie de um inimigo. O que eu quero saber? O que eu quero saber? Parece que o inimigo está escuro. Parece que está ficando louco lá lá. O que você quer saber? O que é que eu tenho que fazer? Fala no cu, mano. Pra onde eu tô indo tá tudo as polícia? Ah, agora fodeu de vez. Só quero fazer claro que eu não estou quente. Esse é pra vocês. Meu Deus, passou um Corvette por mim aqui, brabo! Meu Deus, meu Deus. Eu não tinha ferrei não, né, Joe? Só um pouco. Só vou ser preso, só. Fui. Sério? Fui preso. Bati. Você perde toda a reputação, né? Perde tudo. Eu ganho 10% ainda. Eu vou ser preso também. Um milhão e duzentos mil pra cem mil. Meu Deus, olha quanta polícia indo ali, mano. Eu preciso ir pra aquele lado. Ah, ali do sertão. Fugir. Já pressiona a setinha pra direita. Esconderijo. Bom, acho que agora eu consigo chegar no caso. Eu não peguei 25, mas tô feliz. Eu tô com uma peça, mano. Agora que eu fui ver. Vou ficar lá. Não é nem o que você gosta. Que tal? Que tal? Fugir. Fugir, se você quiser. Não é nego que você gosta. Não é nego que você... Hell yeah! Boa era bestia. Boa era bestia, ó P.